Música Amanhã tem lançamento, amanhã tem lançamento É isso aqui ó Melhor que muita gente Ó Eu vou ter que falar Que o som desse barzinho Tá melhor de ouvir sua voz Tá melhor de ouvir Eu sei que é clichê Só que fazer o quê? Se eu bebo em casa Até qual o estado me lembra você A garrafa não engana E o copo não enche Uma brama gelada É melhor que muita gente A garrafa não engana E o copo não enche E o copo não enche Descendo da gente A garrafa não engana E o copo não enche Uma brama gelada É melhor que muita gente A garrafa não engana